Com vocês, a partir de agora, na festa de Santa Rita de Cássia, e viva Santa Rita! Senta e se exibirem, marcando presença, Dildo Acorfeão, Arco Fórisé! Vambora, Cláudio Júnior! 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 É partilhar Nada foi noite Mas assim de nosso amor Posso queira não ter filho Se você não perdoa amor Só que amor nos cercam Só que amor no coração Pra oferecer A natureza é minha casa Que deve ter Tudo pra eu e assim Todo concertinho Passará pra cantar Vem o sol alinhando Pra não se tratar Já no meu país Tudo é feito com amor Só faltava uma mesa E você chegou Só que amor no sertão Só que amor no coração Pra oferecer A natureza é minha casa Que deve viver Tudo pra eu e assim A natureza é minha casa Que deve viver Tudo pra eu e assim Tchau